Olá, sejam todos bem-vindos, aqui é o Migitalvon Baster, mais um podcast para vocês. Hoje vou falar um pouco sobre espiritualidade. Vou fazer uma introdução, uma observação primeiro. E o que eu vou falar aqui primeiro são opiniões, experiência, vivência e conhecimento meu, individual e particular meu. E esse, o que eu falo no meu canal, é as minhas vivências, o meu caminho como Migitalvon Baster, minha opinião. E não que estou falando em nome de um movimento Migitalvon Baster, primeiro porque não existe um movimento Migitalvon Baster. O que existe são pessoas que escolheram seguir seu próprio caminho. Naturalmente, são chamadas de Migitalvon Baster, porque Migitalvon Baster é apenas a abreviação de uma pessoa que escolheu seguir seu próprio caminho. E aqui no meu canal, eu passo algumas informações deste caminho que eu estou percorrendo. Então, não tem ninguém que vai fazer as minhas regras, apenas eu. Não estou ditando regras para ninguém, estou expondo a minha opinião. Então, ninguém é obrigado a me seguir, ninguém é obrigado a concordar comigo. Como eu já disse, não sou líder de nada. Se você me tem como um líder, ou um exemplo de pessoa a ser seguido, eu não sou. Então, eu estou passando a minha visão e o meu ponto de vista sobre o tema da espiritualidade. Eu já abordei alguma coisa no podcast que eu denominei de desenvolvimento pessoal, nível de ser, saber e ter. Eu já adquiri um certo nível de ter, já tenho a minha vida financeira resolvida. Para mim, não pense que eu sou milionário, que eu sou rico, porque muitos acham que em desenvolvimento pessoal, é alcançar um nível de ter, de milionário, de pessoa que anda em carros de 200 mil, ter casas de milhões, ter o emprego que vai ser diretor, gerente ou um grande empresário. Não, cada um vai definir o nível de ter que ele acha necessário para si. Eu, o meu nível de ter que eu tenho hoje, eu acho que é necessário e suficiente para mim. Então, nessa área, eu não preciso mais me preocupar. Com relação ao nível de saber, o nível de saber, para mim, é um nível que você nunca para de aprender, aprender, de estudar, ler, a respeito do conhecimento humano, não só conhecimento humano, mas aqui nós temos que expandir nossa consciência, porque conhecimento não é só humano, é um conhecimento universal, um conhecimento cósmico. Porque nós aqui somos apenas um planeta, praticamente um grão de areia, com todas as praias do mundo, porque o universo é praticamente infinito. Então, nós temos que ter um nível de saber, de conhecimento cósmico. Aprender coisas, não coisas só daqui, mas que estão muito além do que nós temos aqui. E o nível de ser, que é o nosso nível moral, ético e espiritual dentro de nós, de olharmos para dentro e sabermos que nós somos, não somos, como dizem para nós que somos, no sentido de, podemos assim dizer, ser humano. As pessoas dizem, os donos do mundo, o sistema mundial nos diz que nós somos seres humanos, e nos dizem que nós somos seres humanos, mas a verdade é que dentro de nós, cada um possui um ser, um ser maior, um ser maior, que está muito além desse plano terreno, um ser cósmico, um ser das estrelas. E nós aqui, neste planeta, somos apenas um fragmento desse ser maior, que está esperando nós fazermos contato com ele. E para ter esse contato, nós temos que olhar para dentro de nós e começar a perceber ele dentro de nós. E não estou falando de ego. O ego é a parte que nós temos dentro da mente, a qual nos condiciona e nos dá comportamentos mecânicos, os comportamentos animalescos, não tem nada a ver com o ser que nós temos dentro. O ser, que é um ser muito maior, é um ser grandioso, comparável a... Uma palavra que mais define esse ser seria Deus, mas esse Deus bíblico, ele não existe. Essa idolatria e essa busca por um Deus, isso aí não existe. O que você deve buscar é se conhecer e se conectar com esse ser maior que você tem dentro de você. Você aqui é apenas um fragmento dele. E ele precisa de você aqui, ele precisa do conhecimento que você tem aqui, da sua experiência que você tem aqui, nesse planeta de sofrimento. E nós precisamos dele também. Porque muitos aqui que estão aqui, já tomaram a Red Pill e despertaram, estão começando a despertar para a grande realidade do sistema matrix mundial de dominação, escravização, manipulação do mundo, dos países. Estão percebendo que existe uma grande manipulação, uma grande doutrinação para nos mantermos adormecidos, amordaçados e escravizados em função de um sistema que é corrompido, corrupto, degenerado, imoral, tóxico, drogado e muitos estão começando a despertar que aqui neste mundo não é um mundo do qual você vai conseguir ter todas as realizações plenas. Que aqui não é um mundo de alegria, de felicidade, de paraíso, muito pelo contrário, é um sistema aprisionador, escravizador, de sofrimento, de enganação, de manipulação. Um sistema estelionatário que a todo momento você está sujeito a ser enganado e passado para trás por tudo e por todos. Uma simples compra, uma simples transação. Então, as pessoas querem te enganar, te induzir a fazer coisas que você não queira, mas não adianta a gente projetar para fora porque está dentro de nós. Quando você começa a despertar, você começa a perceber que é dentro de você que está a sua luta. um sistema que está nos corrompendo, nos degenerando, deixando as pessoas caducas e degeneradas, as pessoas com problemas mentais graves. Derrubou o homem, o homem está caído, derrubou a mulher, a mulher também está caída, na sua mais alta degeneração moral, espiritual e ética. Tanto o homem como a mulher, mas muitos, estão acordando e tentando se levantar disso que foi nos induzidos e nos enganaram, nos sabotando por dentro, sabotando o nosso corpo, sabotando as nossas percepções. Fomos programados e somos programados a todo momento para continuar nessa degeneração, continuar caídos e continuar servindo ao sistema através de uma programação mental. E essa programação mental se chama ego. E funciona praticamente igual a um programa de computador. Dentro da nossa mente, existem vários programas, podemos assim dizer, entender os egos dentro da nossa mente, querendo tomar o controle do nosso corpo a todo momento. E eles, muitos possuem, desses programas possuem, são auto-executáveis, se executam sozinhos ou então são, e a hora que eles executam, ele toma o controle do corpo humano e acabamos tendo reações mecânicas e reações indesejáveis. E muitos confundem isso com, eu sou assim, eu sou desse jeito. Mas eles não despertaram, não acordaram para que dentro dele é apenas um ego, que muitas vezes foi implantado lá dentro, pelas más experiências da vida, pela televisão, pelas influências dos pais, da mídia, dos amigos, da convivência. E ele executa aquele programa inconscientemente, mecanicamente, e acha que aquilo é o natural, é o correto, é o jeito certo de ser, e de viver, e de expressar a sua individualidade. Mas quão errada essa pessoa está? A pessoa que vive assim, nessa mecanicidade, reproduzindo e executando os seus programas mentais, o seu ego, é uma pessoa que está caída, que está dormindo, ela não está se despertando e passa muito longe de despertar. O despertar é justamente esse, tomar consciência desses processos, desses programas que carregamos dentro da nossa mente, que são executados a todo momento, e vivemos uma vida mecânica e sem saber do que estamos realizando. Geralmente acordamos, levantamos, já ligamos o piloto automático, e esses programas começam a rodar e ser executados em sequência. Escovamos os dentes, não sabemos nem que estamos escovando os dentes, tomando o café, e os programas estão rodando na nossa mente, estamos sempre vivendo no passado ou no futuro, mas nunca no momento presente, vivendo consciente desse momento, e não deixando que esses programas sejam executados na nossa mente. Dirigimos o carro, mas não estamos ali concentrados no que estamos fazendo, os programas estão sempre rodando, rodando, rodando na nossa CPU interna, e nunca tomamos consciência e paramos para refletir sobre por que desses programas estão aí rodando, e rodando na nossa mente, como por exemplo, vou dar um exemplo, muito comum, mas existem outros exemplos, vamos pegar aí, quando a gente sai à rua, a pessoa acha que vai adentrar a Matrix, realmente existe uma Matrix lá fora, mas existe uma outra Matrix que é dentro da nossa mente, e nós não percebemos essa Matrix que foi programada com vários programas autônomos dentro da nossa mente, que são esses egos terríveis que nos condicionam e nos mecanizam, deixando nós uma vida mecanizada, e são programados pelos donos do mundo para que nós possamos fazer o que eles bem querem, e nos deixam adormecidos, amarrados e escravizados, e muitos ficam felizes, são felizes, dizem que são felizes nessa escravização, nesse adormecimento, que são indivíduos, e estão realizando dentro deles os seus desejos, e assim ele é feliz, lê do engano, meus amigos. Então a pessoa sai na rua, e ali ela esquece que carrega dentro de si a Matrix, os programas, e lá na rua ele vai se deparar com um monte de imagens, e ali chega uma imagem aos seus sentidos, da visão de uma figura feminina, vestida com roupas bem curtas, amostras mostrando as suas dotes sexuais, porque muitas delas, a única coisa que elas têm para oferecer, e manipular o homem caído, é isso. E aí o que acontece, é essa imagem, que se você for parar para pensar, e questionar, e analisar com a consciência, é nada mais do que somente uma imagem, e não tem mais nenhum valor, o valor que você dá para essa imagem é você, é a sua Matrix interna, são os seus programas internos, esses são os valores que você dá, para aquela imagem que enxerga o seu cérebro, e então, prontamente, como a pessoa vive uma vida mecânica, de adormecido, de homem caído, o programa da luxúria, é executado, na sua mente, e ali ele já começa, a fornicar, com aquela imagem, na sua mente, porque na mente dele, não passa de uma imagem, ela não é real, e ele começa a executar, esse programa da luxúria, e fornicar, e fornicar, e fornicar, e muitas das vezes, ele carrega essa imagem, para casa, e vai lá, e realiza, os atos da luxúria, fornicando, e escravizando, e, programando, se auto sabotando, mais ainda, achando, que essa é a conduta, certa e correta, que essa mecanicidade, essa vida, inconsciente, essa vida, adormecida, de homem, caído, é, o certo, é o correto, quão enganado, uma pessoa dessa, está, porque, ela ali, não foi, soberana de si, deixou que um programa, implantado na sua mente, tomasse controle, dos seus pensamentos, da sua mente, e levasse ela, a perder tempo, energia mental, realizando, é, cenas de luxúria, com aquela imagem, que não tem o mínimo sentido, de ser, e não tem o mínimo sentido, de realizar, essas programações mentais, e, muitas das vezes, realizar aqui, não só no mundo mental, mas no plano físico, atos de luxúria, através dessa mente, desperdiçando energia mental, muitas vezes, desperdiçando energia sexual, que, essa energia sexual, que poderia ser transformado, em força de vontade, para que ele possa, controlar, esses, programas, implantados, esses egos, da luxúria, para que ele, não reproduzisse, tal conduta, porque a mesma, é, força, que alimenta, esse ego, da luxúria, que vai fazê-lo, perder o controle, da sua mente, da sua consciência, ali, daquele momento, que ele está, enxergando, aquela imagem, daquela, figura feminina, essa mesma, é a energia, é a mesma energia, que ele poderia, usar, para justamente, se tornar, soberano, de si, ali, naquele momento, e transformando, é, aquela, a imagem, e, anulando, o programa, impedindo, que o programa, da luxúria, seja executado, em sua mente, pela vontade, consciente, a partir do momento, que ele está, despertando, ele tem, começa, a, identificar, esses programas, dentro da sua mente, que começam, a ser rodado, a todo momento, pelas impressões, que nos chegam, essas imagens, que nos chegam, a todo momento, não só imagem, como todos os tipos, de sensações, que entram, pelos cinco sentidos, da máquina humana, quando ele, começa a despertar, e tomar, consciência, de que, esses processos, não faz parte, do ser, dele, do ser maior, dele, assim, ele, começa, a despertar, e caminhar, para, o autoconhecimento, e, essa conexão, com o seu ser, maior, e, aí, quando ele, começa, mudar, todos, esses processos, entendendo, como funciona, todo esse processo, mecânico, entendendo, qual, é, as intenções, ocultas, deste, ego, não só da luxúria, como todos, os egos, que nós, possuímos, dentro de, que podemos, resumir, aí, nos sete, pecados, capitais, mais, o medo, ele, começa, o seu processo, de, levantar, quando, ele, começa, mudar, todos, esses processos, e, dizendo, para si, que, não, eu, não, aceito, esses, esses, programas, esse, ego, que foi, implantado, propositalmente, em minha mente, para que, eu, tenha, reações, mecânicas, e, me, deixe, adormecido, com a consciência, adormecido, me, deixe, escravizado, amarrado, me, deixe, caído, e, ele, começa, a, tomar, consciência, de si, mesmo, e, vivendo, o, momento, aqui, e, agora, em si, mesmo, e, não, deixando, que, esses, programas, sejam, executados, na sua, mente, aí, ele, começa, o, seu, caminho, o, seu, processo, individual, e, particular, de, levantar, e, começa, a, dizer, para si, que, não, eu, não, admito, que, esses, programas, maliciosos, interfiram, na, minha, conexão, com, o, meu, ser, maior, porque, eu, sou, soberano, eu, sou, maior, que, isso, eu, sou, poderoso, eu, sou, o, Deus, digamos, assim, que é a palavra que as pessoas mais conhecem, Deus de mim mesmo, o ser de mim mesmo, o ser maior de mim mesmo, e, ninguém vai, me manipular, me controlar, me escravizar, e, controlar a minha mente, para que eu tenha, reações, mecânicas, de, é, impressões, imagens, que nos chegam aos cinco sentidos, a todo momento, quando ele começa a mudar isso dentro da sua psicologia, da sua mente interna, aí, sim, ele começa um lento caminhar de despertar e de reerguer em si mesmo e para si mesmo. antes disto, ele está apenas um homem caído, adormecido, amordaçado, escravizado, está sendo manipulado, por forças ocultas, que ele, não tem a mínima noção de onde elas vêm. e dentro deste processo que é particular de cada um, este conceito de Deus bíblico, isso é uma fraude, uma sabotagem, as religiões, todas as religiões da terra, elas não ensinam isso aí, porque este ensinamento é a própria libertação do homem para a escravidão, que a própria religião criada pelos donos do mundo fizeram para que o homem nunca consiga despertar, nunca consiga tirar essas amarras de si e comece a levantar, porque a partir do momento que o homem desperte para essa realidade e comece esse despertar de consciência, de uma consciência maior, de uma consciência cósmica, de uma consciência do seu ser interno, que ele é o senhor de si mesmo, que ele é soberano de si mesmo, que ele não depende de nenhuma religião, que ele não depende de nenhum Deus, desses Deus criados por essas religiões fajutas, essas religiões manipulatórias, que foram criadas para nos escravizar, nos mantermos adorbecidos, num sistema que divide, corrompe, um sistema hipócrita, um sistema degenerado, tóxico, caduco, feito para nos manipular, nos escravizar, nos controlar, nos roubar, nos corromper, como ser, corrompermos, nossa moralidade, a nossa ética interna, a partir do momento que a pessoa começa a tomar consciência disso tudo, e dizer, não, para todo esse sistema vigente, que está até aí, que tem milhares de anos, os donos do mundo tremem na base, a partir do momento que o homem decide se trilhar esse caminho, seguir o seu próprio caminho, no autodesenvolvimento, no autoconhecimento de conexão com o seu ser maior, de tornar-se soberano, de que esses processos mecânicos do ego, essa programação mecânica dentro de nós, faz parte do sistema, da matrix interna e da matrix externa, e esse é o que eles querem que nós nos mantenhamos, eles querem nos manter assim, a partir do momento que o homem começa a tomar consciência disso, e levantar, é o fim para os donos do mundo, é o fim para a matrix mundial, para os governos corruptos, para o sistema em geral, porque o homem começa a ser soberano de si mesmo, e encontrar com o seu ser maior, e este processo não há nada que os donos do mundo, e os sistemas religiosos vão poder fazer, todos os sistemas religiosos servem aos donos do mundo, abandonem agora todas as religiões, todas, 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 elas não servem para nada, abandonem esse Deus bíblico, são apenas manipulações, escravizações para manter você adormecido, manter você eternamente dependente de um Deus que eles criaram, para que você tenha medo, para te escravizar, escravizar pelo medo, escravizar pelas benéficas que este suposto Deus pode trazer, as bênçãos que o Deus deles pode trazer para você, para realizar os seus desejos, e lembre-se, desejo é o ego, se você está realizando os desejos, os seus egos, você está agindo mecanicamente, você está sendo escravo dos sistemas, escravo de si mesmo, escravo da sua mente egóica, do planeta egóico, e não está sendo soberano de si, vivendo no ser maior, e para o ser maior que tem dentro de você, você tem que buscar dentro de si a soberania, o seu ser maior que está dentro de você, e quando você começa esse caminho, aí é o fim para todos, essa religião, essa religiosidade, que nos colocaram forçadamente, que foi criada propositalmente, para nos escravizar, e eles vão reagir, todos os sistemas religiosos, e os religiosos, que estão presos nessas religiões, vão reagir, porque para eles, não há salvação, se não for acreditar, neste Deus bíblico, mas a salvação, não diga essa salvação pregada, pelas religiões do mundo, mas a salvação, de se reguer, de tornar soberano de si mesmo, essa que é a verdadeira salvação, e só você pode fazer por você, percorrer, você percorre esse caminho sozinho, é só você que pode, andar nele, e reconquistar, a soberania perdida, é lógico, que todas as religiões, de todo mundo, vão protestar, e vão falar horrores, vão caluniar, tentar nos manipular, porque eles vão perder força, vão perder dinheiro, vão perder poder, porque aí, elas vão cair, por própria, por conta própria, porque a pessoa começa a despertar, e entender, que aquilo ali é tudo, é uma enganação, é uma manipulação, e ela não precisa de nada, daquilo ali, e a maior ferramenta, que você pode ter, para percorrer esse caminho, para se conectar, com o seu ser maior, com a sua parte divina, com a sua parte divina, que tem dentro de você mesmo, é a meditação, que é a auto reflexão interna, e tentar chegar, a profunda compreensão, desses processos mecânicos, de quando eles foram criados, porque eles foram criados, porque eles executam, a partir do momento, que você chega, a profunda compreensão, desses egos, que você carrega, dentro da sua mente, desses programas, que muitos foram colocados, lá dentro, ou você mesmo criou, você mesmo, às vezes, o alimentou, quando você chega, a profunda compreensão, de porque eles estão ali, você entende, e tem a consciência, de que, não tem razão, não tem fundamentação, que esses programas, dentro da sua mente, só lhe condiciona, lhe escraviza a mais, mais ainda, faz você se tornar, um agente da matrix, um matrixiano, aí então, você começa, o processo, de se libertar, o processo de, entre aspas, salvação, mas é você, que vai se salvar, e não passa, por nada, de nenhum deus bíblico, nenhuma religião, desse mundo, é você, com você mesmo, um você, olhar para dentro, identificar, dentro de você, esses programas, e chegar, a profunda compreensão, nos maiores, obscuros, cantos, da sua mente, inconsciente, e subconsciente, onde esses, programas, muitos deles, se escondem, e você, sabe, muito bem disso, e todo esse processo, meus amigos, não passa, por nenhuma, religião, colocada, neste, planeta, de nenhuma, religiosidade, não existe, este, deus, bíblico, ele não vai, te ajudar, muito pelo contrário, ele está aí, para te sabotar, te escravizar, te manipular, e não deixar, que você, nunca se encontre, com o seu ser, maior, porque a partir do momento, que você, faça, a conexão, com esse ser, maior, você vai entender, que, simplesmente, não, existe, este, este, deus, e ao fim, de todas, as religiões, é o fim, não, elas não vão conseguir, mais, te manipular, não vão conseguir, mais, te escravizar, te dominar, e você, vai, começar, a despertar, vai, começar, a levantar, e, impor, de igual, para igual, para eles, e eles, não vai, colocar, mais, o dedo, na sua cara, e, lhe dizer, as regras, que você, tem que fazer, porque, a partir, desse momento, você, começa, a trilhar, o seu próprio caminho, e ser, soberano, de si, mesmo, e toda, a energia, e a força, de vontade, que você, precisa, para realizar, este caminho, começar, a despertar, começar, a levantar, e trilhar, este caminho, que, nos, estão, nos ocultando, está contido, nas suas, energias, sexuais, bem, utilizadas, porque, é a, energia, sexual, bem, utilizada, que, nos, dá, força, de vontade, para, impor, sobre, os, egos, impor, sobre, estes programas, que tantos, nos, nos, condiciona, nos, escraviza, e, faz, nós, termos, reações, mecânicas, reações, programadas, dentro, da nossa, mente, a qual, faz, nós, é, cair, neste, caminho, nos, tornar, seres, degenerados, seres, promiscuos, seres, de baixíssima, moralidade, de baixíssima, ética, seres, corruptos, seres, degenerados, seres, tóxicos, seres, drogados, embriagados, pelas, falsa, luz, embriagados, pelas, imagens, que, a matrix, nos, implantam, diariamente, principalmente, muito, a matrix, usa, muito, das, imagens, que, fazem, disparar, o ego, da luxúria, pois, ela sabe, que, um homem, hoje, está caído, que, é um escravo, dos seus, egos, da, da, luxúria, da, sua, programação, mental, luxuriosa, e, nós, somos, constantemente, bombardeados, por, imagens, luxuriosas, não só, a imagem, sim, mesmo, ela, não é, luxuriosa, a imagem, sim, mesmo, é, apenas, uma imagem, mas, como, quando a pessoa, vive, inconsciente, ela, dispara em nós, executa em nós, o programa da luxúria, e, nós, acabamos, tendo, reações, mecânicas, processos, mentais, sequenciais, na nossa mente, de, luxúria, desejos, que, queremos, realizar, muitos, desses, desejos, não são, realizados, vem a, frustração, a raiva, ou a, depressão, e a, incompreensão, de, desses, processos, mecânicos, e, achamos, que, esses, processos, mecânicos, somos, nós, mas, não é, este, não é, a nossa, o nosso, ser, maior, e, sim, apenas, o ego, que, um dia, nos, foi, programado, ou, que, nós, criamos, nós, mesmos, criamos, esses, e, através, deles, que, a, matrix, todos, nos, manipula, nos, escravizam, para, que, executamos, seguindo, adormecidos, e, escravos, de, nós, mesmos, muitas, vezes, esses, programas, são, não, precisa, de, nenhuma, imagem, para, ser, executado, porque, dentro, da, nossa, mente, tem, inúmeras, imagens, e, esfiges, que, são, executadas, e, esses, programas, acabam, tomando, o, controle, da, nossa, mente, deixando, nós, escravos, e, assim, seguimos, reproduzindo, a, nossa, vida, mecanicamente, sem, controle, nenhum, escravos, não, sendo, soberanos, continuamos, adormecidos, amarrados, sendo, facilmente, manipulados, e, escravizados, pelo, sistema, pela, matrix, fixe, a, partir, do, momento, que, você, tem, compreensão, de, tudo, isso, que, eu, falei, você, começa, a, questionar, tudo, que, lhe, foi, ensinado, na, sua, vida, você, vê, que, todo, o, sistema, religioso, não, faz, a, mínimo, sentido, é, um, sistema, escravizador, aprisionador, manipulador, você, percebe, as, inúmeras, falsidades, enganações, que, nos, foram, colocados, nos, doutrinado, de, que, o, homem, para ser, feliz, precisa, ter, filhos, precisa, ter, neto, precisa, encontrar, alguém, precisa, conhecer, o, amor, precisa, fazer, isso, e, aquilo, e, fazer, isso, e, aquilo, viajar, ir para, cantos, conhecer, você, você, que, o, que, eles, nos, dizem, o, que, é, preciso, para, ser, feliz, o, que, é, preciso, para, ser, homem, o, que, é, preciso, para, nos, realizarmos, internamente, para, sermos, ser, humanos, nunca, interno, é, sempre, externo, sempre, está, fora, mas, não, é, a, maior, mentira, já, contada, para, essa, humanidade, a, busca, interna, é, dentro, nós, é, um, olhar, para, dentro, só, assim, para, nós, conseguimos, conseguirmos, a, verdadeira, liberdade, a, verdadeira, salvação, não, não, não gosto, nem, de usar, esse, termo, porque, é, um, termo, religioso, mas, é, a, palavra, que, me, vem, a, mente, neste, momento, conseguirmos, a, nossa, soberania, particular, interna, e, nos, libertarmos, dessas, amarras, amarras, essas, que, não, são, físicas, são, amarras, mentais, são, programas, mentais, egos, do mundo, mental, que, nos, foram, implantado, ou, nós, mesmos, os, criamos, então, o que, eu, queria, falar, sobre, espiritualidade, é, isso, é, uma, espiritualidade, individual, interna, de si, mesmo, de, buscar, o seu, ser, maior, dentro, de, você, para, alcançar, a, verdadeira, liberdade, e, não, essa, falsa, liberdade, essa, falsa, salvação, pregada, nessas, religiões, e, você, não, vai, encontrar, isso, em, nenhum, local, nenhum, do mundo, em, nenhum, templo, do mundo, você, pode, sim, encontrar, algumas, técnicas, como, eu, já, disse, a, ideal, para, você, fazer, essa, conexão, com o ser, e, começar, a, compreender, os seus, processos, mecânicos, os seus, programas, que, tem, dentro, da sua mente, compreender, o seu ego, é, a, meditação, interna, vou, ficando, por aqui, um, abraço, até, próxima, e, 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 Obrigado.